É impressionante, Thales Magno arrancando pela direita, onde rasteira a posição de empreendimento do Cano, mas não tem vá, vá no gol, um para o Vasco, zero para a equipe do Oriente Petrolero, Felipe Rolim. Exato, Thales Magno temporizou ali para dar tempo para o Cano acelerar, só que o Cano foi tão rápido que entrou à frente da zaga.